O Banco Central revisou para cima a projeção da inflação brasileira e do produto interno bruto para o fim deste ano. Os dados foram divulgados hoje pela manhã no Boletim Focus. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, passou de 5,89% para 5,90%. Já a projeção do produto interno bruto, PIB, saiu de 0,80% para 0,84%. A Selic, a taxa básica de juros, permanece em 12,75%. E o câmbio para o fim do ano se mantém em R$ 5,25. Vamos agora ao que foi destaque no mercado financeiro na última semana. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira de Valores, encerrou o último pregão em queda de 1,67% aos 105.798 pontos, o menor patamar desde 4 de janeiro. Na semana, o índice teve variação negativa de 3,09%, sendo essa a terceira perda semanal do mês. Já o dólar comercial terminou o dia em alta de 1,22%, cotado a R$ 5,19. No balanço semanal, a moeda norte-americana registrou valorização de 0,69%. A sexta-feira foi de queda para a B3 e de alta para o dólar. Isso por causa da cautela generalizada no mercado, causada pela perspectiva sobre a inflação nos Estados Unidos, que deve seguir elevada por mais tempo. O índice de preços de despesas de consumo pessoal no país disparou 0,6% em janeiro, depois de um avanço de 0,2% em dezembro. No acumulado em 12 meses, o índice tem aceleração de 5,4%, também acima da divulgação anterior. Com isso, as bolsas de Nova York e da Europa fecharam o dia em baixa. Aqui no Brasil, destaque para a prévia da inflação, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico, IBGE, com avanço de 0,76% em fevereiro, após a alta de 0,55% em janeiro. Já no cenário político e fiscal, o que está no radar do mercado é a reoneração dos combustíveis a partir de março, o que deve aumentar o preço nos postos. E quem nos ajuda a entender este cenário é o economista-chefe da Frente Corretora, Fabrício Felloni. Boa tarde, Fabrício. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu queria começar falando sobre a inflação brasileira. O Focus apontou uma alta para o fim deste ano. Quais fatores estão no radar econômico em relação ao IPCA e o que você projeta para 2023? Então, nós viemos desde dezembro já de uma aceleração na inflação, mas eu vejo que é uma perspectiva dessa aceleração começar a ceder. Nós temos alguns fatores que nós podemos levar em consideração para a desaceleração dessa inflação. Um, principalmente a bandeira verde da energia, que nós estamos há dois, três anos ali trabalhando com o custo de energia um pouco mais alto, e isso entra direto na conta da inflação e acaba pressionando a inflação. Outro ponto, que é o número que veio hoje, principalmente de GPM, demonstrando uma queda um pouco mais acentuada no preço de commodities, e isso também acaba afetando e ajudando a tirar um pouco de pressão sobre a inflação. Então, até o problema que nós tivemos ali da vaca-luca, até a redução do preço da carne no mercado interno, isso em certo ponto ajuda na inflação, pior em alguns outros pontos que depois a gente pode conversar, mas ele ajuda neste ponto da inflação a tirar essa pressão. O ponto negativo é a oneração dos preços dos combustíveis. Ele, como contraponto aos pontos anteriores que eu acabei de falar, ele acaba pressionando um pouquinho mais a inflação, porque o preço dos combustíveis entra diretamente em toda a cadeia de preços e puxando a inflação um pouquinho mais para cima. Agora, quais efeitos isso traz para a taxa de juros aqui no país? O grande ponto é que nós já tínhamos uma expectativa de que se o mercado continuasse conforme as projeções do final do ano passado, começássemos um movimento já de corte de taxa de juros da Selic, que hoje está em 13,75. Essa pressão de inflação que tivemos nos últimos dois meses faz com que o Banco Central tenha um pouco mais de atenção e fique um pouco mais difícil de haver algum corte de juros para esse ano. Então, se nós já tínhamos uma estimativa já de a partir de agosto, setembro, começar um movimento de corte de juros, talvez, até se essa inflação ainda persistir dessa forma, a gente vá continuar por um período mais alongado com juros nesse patamar. Agora, um outro ponto de destaque no cenário econômico é a inflação nos Estados Unidos. Qual a perspectiva para a economia norte-americana? Como isso afeta a nossa economia? A economia americana, a inflação nos Estados Unidos, ela está bem complicada, principalmente por um dos membros do FED, que é o Federal Reserve, que é do Banco Central americano. Alguns pontos de inflação que ele vem puxando, também o emprego aumentando, eles estimam que tenha, ainda que continuar, ou uma pequena alta de juros, e também prolongar um pouco mais o tempo que esse juros permaneça alto. Mas, em contrapartida, alguns segmentos que são muito sensíveis a juros, como as novas casas e também encomendas de bens duráveis, eles vêm caindo de uma forma muito forte. Então, no último discurso do Banco Central, ele já vem com um discurso um pouco mais moderado sobre juros, até que pode arrastar alguns segmentos por uma crise muito mais forte. Mas, isso vai manter ainda essa trajetória de juros, que para o padrão americano é alto, e isso para o mundo acaba, principalmente por países emergentes, gerando uma estimativa de ter menos entrada de recursos. E também reduzir o comércio mundial de uma maneira um pouco mais forte, deixando de ter um crescimento, reduzindo exportações de commodities, reduzindo petróleo, e isso já reflete nos números ali, nós temos um barril de petróleo já em torno de 82 dólares no Rio, e nem as outras commodities, já com uma tendência de uma queda um pouco mais acentuada. E quais os impactos para o dólar a partir disso tudo que você está contando para a gente? O dólar, principalmente para os países emergentes, ele tende a se valorizar mais, porque você tem um pagamento de juros nos Estados Unidos maior, o capital do investidor, ele acaba sendo uma remuneração aceitável, visto o risco que é bem menor dos Estados Unidos do dólar em relação às outras moedas de emergente. Então, isso acaba valorizando o dólar caráter mundial e valorizando principalmente economias de países emergentes como o Brasil. Está certo. Quero agradecer muito a sua presença aqui no Mercado de Companhia, a participação. Uma boa semana para a gente. Boa semana para todos. Boa semana para a gente.